Casino Figueira Tem tudo e muito mais Minhas senhoras e meus senhores Muito boa noite Sintam-se em vossa casa E garantidamente que no fim não vão dar por perdido o tempo Nós hoje temos o prazer de ter entre o nosso professor Pedro Maia Vice-diretor da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra Que aceitou o convite para estar aqui Com uma razão muito básica Faz hoje uma semana Completaram-se 30 anos De entrada em vigor Do novo Código das Sociedades Comerciais Depois de um século de vigência De um ordenamento jurídico Já vinha do século XIX 20 anos depois de ter sido promulgado o Código Civil Em 1966 Era a altura desta especialidade A levar a consequente modernização E tudo isto acontece num ano Que é um ano muito forte na vida dos portugueses Portugal entra na CEE E nestes 30 anos Há dois grandes períodos Os primeiros 15 anos De 86 a 2001 Sem euro E de 2002 até agora com euro E curiosamente com o euro ficámos sem euros E temos portanto a vida antes do euro E a vida depois do euro E curiosamente Na mesma altura Tinha entrado em vigor um código Que era uma inovação muito grande Eu que tinha estudado pelo código anterior Quase com 20 anos de licenciatura Sou obrigado a voltar à estaca zero E fazer a readaptação E tem havido muitas queixas Ao longo dos últimos 30 anos De muito ordenamento jurídico De muito direito económico Por esse mundo fora Também no país Algum feito ad hoc Perfeitamente de forma atropelada Quando se deixou de ter Um instrumento fundamental da vida Que era a lei de meios Primeiro sabíamos os meios que tínhamos E depois decidíamos em que é que os íamos aplicar Passamos a ter o orçamento Onde cabe tudo E bastou A simples alteração do nome E da lógica de lhe pegar Para onde antes nunca havia superávit Passara-se sistematicamente a haver déficit E antes nunca havia superávit Havia sempre trabalho de casa Havia sempre alguma coisa que faltara Se quiserem haver sempre uma cenoura Atrás da qual era preciso correr Agora carregámos todos às costas O peso do déficit E não temos forças Para correr atrás de nada E em 30 anos Toda a gente se queixa de muita coisa Mas ninguém se queixa Do código comercial Nem da lei das sociedades comerciais Este ordenamento está feito De uma maneira Tal que toda a vida econômica Se pode desenvolver com a maior das serenidades E com a maior das tranquilidades Inclusivamente resolveu-me a mim Pessoalmente um problema Que era o problema das maiorias Nas assembleias gerais Antes da lei das sociedades comerciais Eu socorria-me da bíblia do Rocleia Que era um código À parte Um código de consueto Não estava consagrado em forma de lei Mas era obrigatório ler E ter o... Passa a expressão O código do Rocleia Até nesse aspecto O código das sociedades comerciais Corporizou um enorme avanço E é das coisas boas Que Portugal tem É o atual Código das sociedades comerciais E seria uma injustiça muito grande Nós que estamos muito habituados A datas redondas Nos 25 anos Ninguém se lembrou Do código das sociedades comerciais Nós estamos habituados Aos 25 Aos 50 Aos 75 De vez em quando É preciso lembrar-nos Que há mais vida Para além desses números redondos Do que essas quadraturas E termos presente Que o país pode continuar A desenvolver-se Com base na iniciativa privada Com um ordenamento Que é jovem Aos 30 anos E do qual Se espera que tenha Uma enorme longevidade Porque Não ouço ninguém a reclamar Acho que não se justifica Grandes alterações No seu grande corpo E se passar a chamar A Carta Constitucional Do Direito Económico Em Portugal É merecido Muito obrigado O Dr. Mingo Silva Já disse tudo É um pouco estranho Nós termos Numa Utopias 21 O código das sociedades comerciais A ideia É o Dr. Mingo Silva Eu converso Foi um bocadinho Renitente e resistente Mas como sempre Muito bem O Dr. Mingo Silva Tem toda a razão Tem toda a razão Por duas ou três Razões fundamentais Primeiro Porque nos permite Ter aqui o Pedro Maia A que eu agradeço Muitíssimo De facto Estar aqui Nesse serão noturno Nesse início de outono Depois Porque me permite Enfocar Dois grandes mestres Dois, três grandes mestres Ferreira Correia Que não tive o prazer De conhecer Como professor Vasco Opo Xavier Que ensinou estas matérias E Calvão da Silva E Calvão da Silva A escola de Coimbra No fundo Que tem um peso E uma matriz tão forte Neste código Em terceiro lugar Talvez o aspecto Mais importante É que nós Quando falamos Quase das sociedades comerciais Falamos no domínio Da utopia Um outro mestre Coimbra Num livro Bem mais antigo Vital Moreira Falava da ordem jurídica Do capitalismo O direito comercial O direito das sociedades comerciais O direito da propriedade Industrial O direito da concorrência Não é um direito neutro É um direito que Realmente modela A ordem jurídica Do capitalismo contemporâneo Para o bem E para o mal Para o bem Quando nomeadamente Protege Acionistas minoritários Para o mal Quando permite A constituição De oligopólios Portanto Nós não estamos Aqui hoje Com um coloque De natureza jurídica É de política E é da vida Que falamos E é da utopia Do direito Enquanto instrumento De construção De uma sociedade mais justa Que falamos também Pedro Maio Muito obrigado E muito boa noite a todos Se me dão licença Eu vou Falar Sentado Apesar de não ser muito O meu hábito Começo naturalmente Por agradecer O convite Que me dirigiram Que é um convite Gentil Honroso Estou aqui com muito gosto Não sou da Figueira Mas já acabo Bastantes vezes E uma delas Para casar E portanto É sempre É sempre com muito gosto Que eu cá regresso Soube que A assistência Às pessoas Que estariam cá presentes Muito provavelmente Ou num número significativo Poderiam ser Ou não seriam Juristas E portanto Eu tentei Preparar Uma intervenção Que não seja Tão maçadora Assim Para quem não seja Jurista E que seja Suficientemente Consistente Para o caso Dos juristas Ilustres Aliás Que estão aqui Sentados Connosco Eu não venho Falar apenas Dos 30 anos Do Código Das Sociedades Comerciais E a CS Eu bem entendi Um pretexto Para nós Estarmos aqui Hoje Para conversarmos Um pouco Sobre estas matérias Mas vamos então Falar do pretexto Do Código Das Sociedades Comerciais O Código Das Sociedades Comerciais Faz este ano 30 anos E portanto Foi Entrou em vigor E foi publicado Em 1986 Mas é o resultado De um trabalho De bastantes anos Não aconteceu Assim Com todos Os diplomas Legais Em Portugal Mas o Código Das Sociedades Comerciais Realmente É uma espécie De confluência De mais do que Uma escola Jurídica Portuguesa Porque ele Resultou De estudos Que foram feitos Em Coimbra E de outros estudos Que foram feitos Em Lisboa E ele resultou Ele é um resultado De uma mudança De uma alteração De trajeto A meio Do percurso O que se pensou Fazer inicialmente Em Portugal Era aquilo Que se fazia E que se continua A fazer Na generalidade Dos ordenamentos Jurídicos Europeus Que é o de não Ter um código Para todos os tipos De sociedades Mas ter diferentes leis Para diferentes tipos De sociedades E portanto O pontapé De saída Para estes Trabalhos Legislativos Foi na verdade Fazer-se uma nova Lei da sociedade Por cotas E a ideia Do Enfim Governo Legislador Vamos dizer assim Era de se fazer Diplomas Separados Porque historicamente As coisas Tinham sido assim Estavam no código Comercial Do final do século XIX As sociedades anónimas As sociedades em nome Coletivo As sociedades em comandita E havia um tipo societário O mais popular De todos Que é a sociedade Por cotas Que estava numa lei Avulsa E a ideia inicial Foi fazer uma nova lei Para essa sociedade Por cotas As coisas foram avançando E da ideia De se fazer Uma lei E depois intervenções Sobre as outras leis Evoluiu-se Para a ideia De se fazer Um código Este código Teve contributos De pessoas Muito conhecidas E contributos Muito conhecidos De pessoas Muito conhecidas Mas também Teve contributos Menos conhecidos De pessoas Muito conhecidas Os contributos Das pessoas Muito conhecidas E os contributos Muito conhecidos São Ferreiro Correia Que seguramente Mesmo os não juristas Conhecem Vasco Lobo Xavier A quem eu presto A minha homenagem Foi o meu primeiro Professor Quando eu entrei Para a faculdade Portanto foi A pessoa De quem eu comecei Por ser assistente O doutor António Queiro A doutora Maria Ângela Da escola de Lisboa Raul Ventura Mas também Um senhor Chamado Adriano Vaz Serra Que está associado A um código Que nós estamos Agora a comemorar Também daqui a uns dias Que é o código civil Que fez o código civil Essencialmente Podemos dizer isso E que fez Vários estudos De sociedades Não publicadas Fez um estudo De sociedades Por cotas Fez um estudo Sobre assembleias gerais E portanto Houve um conjunto De estudos De grandes Especialistas Que depois A dada altura Foram misturados Foram misturados Neste sentido Houve um trabalho De fusão De muitos trabalhos Parcelares Que tinham sido feitos E o diploma Evoluiu Para um código A primeira nota Que temos de ter Relativamente a este código É de que é um código Original na sua versão Não é comum Encontrarmos No direito comparado Códigos De sociedades Comerciais Que regulem Todas as matérias De sociedades Comerciais Portugal nisso É um caso Praticamente único Mas é um caso De sucesso Porque a lei Que surgiu Foi fruto Realmente Não só De estudos De grande Qualidade Como de estudos De pessoas Que sabiam muito De direito Da sociedade Que tinham Uma grande Visão do mundo Portanto Foram capazes De colher O melhor De cada Ordenamento Não só Fizeram isso Como Conseguiram Fazer um diploma Que entrando Em vigor No mesmo ano Em que Portugal Entrou Na antiga CEE Praticamente Não teve De ser alterado Por força Da adesão À CEE Porquê? Porque os estudos Já tinham Já tinham Considerado Como referência O que era O direito europeu Apesar desse direito europeu Não valer À data Em Portugal Porque tudo Isto foi feito Antes Da adesão À CEE Portanto Estamos a falar De um código Que nasceu bem Nasceu com Com muita informação Com muita qualidade E nasceu Digamos assim Com o princípio Do princípio ao fim Das sociedades Estávamos em 1986 Em 30 anos O código Foi alterado Sim Em 30 anos O código Foi muitas vezes alterado Foi muitas vezes alterado Mas não foi Muito Alterado Teve algumas Pequenas alterações Mas eu vou aqui Destacar algumas Porque elas nos trazem Para o presente Uma das alterações Que teve foi A admissão das sociedades Por cotas unipessoais Não é uma coisa Absolutamente Extraordinária Nova Porque já lá havia Umas sociedades unipessoais Mas hoje sabemos Que é possível Uma pessoa sozinha Constituir uma sociedade Portanto Termos aquela coisa estranha Que é alguém ser sócio De si mesmo Mas isso é possível E é possível Desde 99 Essa foi uma alteração Importante Entretanto Não se passou Nada de importante E em 2006 Em 2006 Portanto Estamos agora Há 10 anos Disso Houve uma Significativa Uma importante Alteração do código Que teve Que ver Com o que nós Hoje chamamos Na altura Não se chamava assim Com o que Hoje chamamos De governance Das sociedades Isto é Com o enfoque Nas sociedades anónimas Não para todas as sociedades Mas com o enfoque Nas sociedades anónimas Abrir As sociedades anónimas A duas ideias essenciais Primeiro Há possibilidade De elas terem estruturas Que fossem Mais maleáveis E podermos Ter em Portugal O chamado Modelo Anglo-saxónico Os investidores estrangeiros Que vêm do mundo Inglês Ou norte-americano Não se Identificavam Com a fórmula Que nós tínhamos E portanto Abriu-se uma fórmula Mais parecida Com a desses Ordenamentos jurídicos E abriu-se também Nessa Nessa fase Uma Uma nova visão Sobre o órgão De fiscalização Das sociedades Sempre tinha havido Um conselho fiscal Uma coisa parecida Com isso Mas a verdade É que historicamente Em Portugal O conselho fiscal Era assim Um bocado Um verbo de encher Na vida da sociedade Enfim Não aquentava Nem arreventava Ia lá Uma vez por ano Assinar uns papéis Etc E já havia Preocupações Estamos a falar De 2006 Estávamos A muito pouco Tempo Do despertar Da grande crise Portanto Estamos a falar Em 2006 A crise 2007 2008 Já havia Muitos Muitos Sinais De que Era preciso Fiscalizar A vida As sociedades As sociedades Mais rápidas Mais rápidas Mais rápidas Muito mais Imediatas Etc A desformalização Que também Veio por aí Deixou de ser necessária A escritura pública Para constituir Uma sociedade Deixou de ser necessária A escritura pública Para alterar Uns estatutos Portanto Houve um movimento Houve um movimento De desformalização Acompanhado De um regime De simplificação Da vida Das sociedades As fusões Passaram a ser Mais simples As cisões Passaram a ser Mais simples A redução Do capital Passou a ser Mais simples Houve um movimento De simplificar E portanto Podemos dizer Que em 2006 Se conciliaram Dois mundos Uma espécie De um deus E um diabo A conviver No mesmo espaço Porque nós Tivemos nesse mundo Ao mesmo tempo Um sinal De é preciso Fiscalizar É preciso Tomar conta Da vida Das administrações E portanto Temos que reforçar O controle Mas ao mesmo tempo Levantou-se o pé No que era Um controle Plunitário Ou pela conservatória As muitas exigências Que havia Em determinadas Operações societárias Isso foi Simplificado E portanto Houve ali Digamos assim Momentos De dois sinais Distintos Quando nós Estamos a falar Isto é o passado Isto é o passado Quando nós Estamos a falar De um código Que tem 30 anos Importa perguntar Se ele Como ao bocado O Dr. Domingos Silva Nos referia Se ele Precisa De alterações Se ele Deve Mudar-se Ou se ele Acompanhou O seu tempo Bom E em relação A isto Vale a pena Nós fazermos Assim um desenho Muito rápido Os tempos São o que são Mas nós não devemos Perder Digamos assim Umas certas Linhas Orientadoras Em primeiro lugar É evidente Que o legislador Não pode ir Atrás De tudo O que mexe É um erro É um erro Crace De política Legislativa Sempre que acontece Um pequeno problema Sempre que caiu Uma ponte Sempre que alguém Tropeçou Numas escadas Sempre que qualquer coisa O legislador agarrar Na caneta E vamos fazer uma lei Para resolver Esse problema Ou para acudir A uma situação De que nós Não nos tínhamos lembrado E que aconteceu A semana passada O legislador Tem que manter Distância Tem que meter Sobriedade Tem que se focar E manter Naquilo que é Importante E portanto Apesar de haver Uma grande aceleração Económica Uma grande aceleração Dos problemas O que obviamente Torna inevitável Que o legislador Não possa intervir A cada 50 anos Ou a cada 100 anos Tenha que ter intervenções Mais regulares Sobre a legislação A verdade é que O legislador Tem que dar Dar tempo ao tempo Deixar as coisas Amadurecerem Ponderar soluções Perceber em que medida É necessária Uma intervenção E portanto O legislador Não deve ir atrás De tudo que mexe O legislador No direito das sociedades Não tem feito isso Portanto Não tem sido Um legislador Excessivamente Ativo Mas tem sido Isto nota-se São sinais dos tempos Mas tem sido Um legislador Essencialmente Económico Financeiro Se nós olharmos Para o que tem Acontecido No Código das Sociedades Nos últimos tempos As intervenções Fazem-se essencialmente Por razões De contabilidade De reduções De capital Dos aumentos De capital Do capital mínimo Coisas que vêm Coisas que vêm Curiosamente Do Ministério Sempre Do Ministério Das Finanças O Ministério Da Justiça Não faz Uma intervenção Sobre o Código Das Sociedades Comerciais Há muito tempo Este é um código Estruturante Da ordem jurídica Como é evidente Mas o Ministério Da Justiça Mexe-se muito No Código Penal Código de Processo Penal Essas coisas Mas o Código De Estados Comerciais Parece que passou A ser uma coisa Das finanças E em meu entender Isso é um erro Mas de toda a maneira Não é criticável O facto de não haver Intervenções Sistemáticas Segunda ideia Faz parte do manual Da intervenção Do legislador Sobre estas matérias Segunda ideia O legislador Não deve querer Resolver tudo Isto é A legislação Não pode ser Excessivamente Pormenorizada Tem que dar espaço A que os tribunais Pensem as soluções Do caso Os doutrinadores Os advogados Etc A lei tem que ter Poros largos Para respirar E portanto Para se poder adaptar Ao caso Não é boa ideia Uma lei Que resolve Ao melintro Cada problema Em que o legislador Pensou Porque cada vez Que ele faz isso O que provavelmente Acontece é que há Um problema Em que ele não pensou E que vai ficar Mal resolvido Por aquela lei Tão especial Tão pormenorizada Que fez Ele deve deixar espaço A quem aplica a lei A possa aplicar Bem E fazer a justiça Do caso concreto Terceira ideia O legislador Quando intervém Deve sempre ponderar Um menos Um inconveniente Um prejuízo Um dano Que qualquer intervenção Legislativa tem Pode não haver vantagem Nenhuma Numa alteração Legislativa Mas há sempre Uma desvantagem E a desvantagem É ferir-se A estabilidade E a segurança jurídica Porque isso é um valor Em si mesmo As pessoas Nós vivemos com as leis Que conhecemos E sempre que se altera Uma lei Há quem não saiba Há quem tenha Que se adaptar E que tenha custos E dificuldades com isso E portanto Alterar uma lei Tem sempre um custo Tem sempre um inconveniente Tem sempre uma desvantagem E portanto É sempre preciso medir Em que Até que ponto É que as vantagens Que daí a vem São maiores São superiores Aos inconvenientes Que a alteração teve E portanto O legislador Deve olhar Para as intervenções Relativas Sempre como uma Como uma Uma medida Uma régua Da segurança jurídica E eu aqui Vou abrir um parênteses Mais adiante Falarei sobre isto O legislador Deve ser Particularmente Atento A saber Em que medida A lei que tem Dá ou não dá Segurança à vida Económica Porque um código Que regula A atividade Das empresas O primeiro Objetivo Que deve ter É diminuir-lhes O risco Da atividade Há um risco Económico Que o código Das cidades Comerciais Não pode fazer nada Há uma intempéria Há um barco Que se vira Há um acidente Há um incêndio Há essas coisas todas E o código Não pode fazer nada Contra isso Mas o legislador Pode mexer Num risco Que a atividade Empresarial Também tem Que é o risco Jurídico Que é Nós fazermos Qualquer coisa A contar Que a lei Dizia isto E afinal A lei não diz isso Diz outra coisa Diferente E afinal E afinal Aquilo que eu fiz A contar Com uma coisa Afinal É outra E portanto Há esse risco Que o legislador Não deve aumentar Ao invés Deve tentar Diminuir Não estou certo De que sempre O consiga fazer E por último As alterações Devem Devem corresponder Às solicitações Do tempo E neste aspecto O código Das sociedades Comerciais Está Eu diria Perante Um grande Desafio Porque O mundo Empresarial Sobre Sobre O qual Ou tendo Em vista O que Ele foi Pensado Alterou-se Profundamente Nos últimos Anos Não só Se alterou Como é Previsível Que ele não Volta a ser Como era Antes E portanto Nós estamos Num caminho De certa forma Sem volta Já vamos Ver Onde nós vamos Dito isto Vamos ver O que é que o código Das sociedades Comerciais Tem pela frente O código Das sociedades Comerciais Tem pela frente Um grande desafio Que é um desafio Anticódigo Porquê? Porque quando nós fizemos O código Nós éramos senhores Éramos soberanos Sobre a nossa legislação E portanto o legislador Português fez um código Das sociedades Comerciais Onde pôs os tipos De setários Todos A Espanha Não tinha isso A França Não tinha isso A Alemanha Não tinha nisso Mas isso era um problema Deles Porque nós fazíamos Aquilo que queríamos Na nossa legislação Hoje Já não é bem assim E temos uma grande Diferença Porque Do conjunto Do que é a matéria Do código Das sociedades Comerciais Há um tipo Societário Que é a sociedade Anónima E mais concretamente Dentro desse tipo Societário Uma parte dele Que são as sociedades Cotadas Que tem Cada vez mais Regime Europeu E portanto Nós tínhamos Um código Que era Digamos assim Nosso Que nós Ponderávamos Como um sistema Como um conjunto Equilibrado Que nós Decidíamos O conjunto E a dada altura Temos um conjunto Onde há umas partes Em que nós Não arriscamos nada Porque são Diretivas Da União Europeia Que nos impõem Determinados Determinados Regimes Na verdade A União Europeia Tem estado Em crescendo Num certo sentido É que Aquilo que na União Europeia Se fazia Através De diretivas E as diretivas São isso mesmo São diretivas São orientações Aos Aos Países Às ordens jurídicas Para terem Elementos E um padrão Uma referência Comum Em aspectos De regime As diretivas Foram evoluindo E foram evoluindo Para chamadas Diretivas De harmonização Máxima Que não é bem Façam entre isto E aquilo é Façam isto E mais recentemente Quase todas As intervenções Passaram a ser feitas Através de Regulamentos Comunitários E o regulamento Comunitário Já não é uma sugestão É uma espécie De lei europeia Que entra diretamente Na nossa ordem jurídica E em relação Ao qual Não é preciso Fazermos nada Ou melhor Não adianta Fazermos nada Porque é uma lei Que entra diretamente Na nossa ordem jurídica Então nós começamos A ter Uma ordem jurídica Que começou A ser puxada Digamos assim Por Bruxelas Estrasburgo Frankfurt Porque é lá que está O BCE E que nos Introduz na ordem jurídica Elementos que Para nós E no nosso sistema São estranhos E nós temos hoje Verdadeiramente Um código A duas velocidades Porque há coisas Que vão saindo Daqui Por imposição Dessa Legislação Comunitária E isto é um desafio Para o legislador É um desafio Para o legislador Nós termos um código Que de repente Começa a ter aqui Uns artigos Ou umas normas Que não foram feitas Nem pensadas Em Portugal Eventualmente Nem são adequadas À realidade jurídica Portuguesa Mas que são Que vêm Da União Europeia E que resultam Do complexo Super complexo Modo de Se produzir legislação Na União Europeia E com esta Vinda da Europa Por aqui dentro Nós que Temos uma Uma legislação Muito arrumada Em função do Tipo Do carimbo Que cada Figura tem Nós temos Um regime Para as sociedades Anônimo coletivo Um regime Para as sociedades Por cotas Um regime Para as sociedades Anónimas E damos um nome E em função Desse nome Temos um regime Diferente E depois as cooperativas São outras coisas E as fundações São outras coisas O legislador Comunitário Começou a misturar As coisas Misturar neste sentido É que passou a entender Que independentemente Da forma Nós temos que atender A uma substância E criou um conceito Novo E que nos está a entrar Pela relação adentro Que é o de Entidades De interesse Público É que na verdade Para o legislador Comunitário Se nós temos Uma empresa Com dez mil Trabalhadores O problema Que uma eventual Insolvência Desta empresa Coloca É o mesmo Quer a forma Da empresa Seja uma sociedade Por cotas Seja uma sociedade Anónima Seja uma cooperativa Seja uma fundação Não é a questão Da forma É a questão Digamos assim Da substância E como o que interessa É a substância Este regime Das entidades De interesse público Passou a ser referência Para muitos Efeitos do regime Para necessidade De divulgar Remunerações Dos administradores Para efeitos De auditoria Para efeitos De fiscalização Porque os problemas Que se suscitam Os riscos Que estão inerentes A essas entidades São Indiferentes À forma concreta Que elas assumam Se é sociedade Por cotas Ou se não é sociedade Por cotas O drama De uma insolvência É o mesmo Se for uma empresa Que fatura 500 milhões Por ano E que tem 10 mil trabalhadores E portanto O legislador Está a mudar A abordagem E essa abordagem É uma abordagem Difícil De adaptar Ao nosso À nossa Ordem jurídica E agora Vamos entrar Na segunda Parte A crise Já todos Estamos só Fartos de falar Da crise E não vamos Falar da crise Não vamos Falar da crise Nas suas origens Não vamos Falar do lamento Sobre a crise O inconveniente Da crise Vamos falar Do futuro E portanto Ter uma espécie De discurso Positivo E de esperança Sobre a crise Ou a partir Da crise Isto para dizer O quê? Nós não sabemos Podemos não saber Hoje bem Porque é que chegamos Onde chegamos Há muitas teorias Há muitas explicações Há muitas coisas assim Mas sabemos 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 Temos todos A certeza De que estamos Num certo ponto É que Por força Da crise A vida De uma parte Essencial Da economia Que são as entidades As instituições Financeiras Que financiam A economia Mudou radicalmente Nós sabemos disso Não sabemos disso Apenas porque Há bancos Que faliram Essa Digamos assim Essa é a parte Menor Do problema Essa é a parte Menos Relevante Para o futuro Do problema Porque na verdade A história Da economia Mostra que as insolvências As falências De empresas Nunca mataram A economia Enfim Porque em princípio Quando vai uma empresa A falência Há outra Que lhe ocupou Espaço Portanto Esse problema Em si mesmo Não é um problema O facto de um banco Falir Não é um problema Em si mesmo O problema é que Como aconteceu Muita coisa Com muitos bancos O regime Jurídico A que os bancos Estão sujeitos Mudou Radicalmente E ao mudar Radicalmente Produziram-se Algumas Consequências Que são Consequências Não podemos nunca dizer Que são para sempre Mas podemos dizer Que são Consequências Seguramente Estáveis Muito estáveis E para muito tempo A primeira Dessas consequências É que A vida dos bancos Passou a ser Muito mais cara Incomparavelmente Mais cara Porque um banco Sempre temos assim Os exemplos Uma ideia simples Um banco Tinha um senhor Que olhava Para o cliente Conhecia-o bem Confiava nele E Despachava O crédito Financiava E tanto fazia isso A um senhor Que lhe pedia 500 contos Como podia fazer isso A um senhor Que lhe pedia 500 mil contos Mas hoje não é assim Porque hoje Justamente Porque aconteceu O que aconteceu Os bancos Tiveram que Multiplicar Estruturas Porque quem é Comercial Não pode Avaliar risco É como se houvesse Dois bancos Dentro de um banco Há um que está A tentar vender Mas quem vai Aprovar E vai decidir Se se dá crédito Ou não se dá crédito Não pode ser A mesma pessoa E não é só Não pode ser A mesma pessoa Uma ao lado A outra E depois tem lá Uma chefia comum Não, não É que tem que ser Estruturas De cima a baixo Separadas Isto faz com que Os bancos Tenham que Multiplicar Estruturas Além de que Isto não pode ser assim Um senhor chega aqui Pediu-me não sei o que E agora a gente empresta Não É porque justamente Por causa dos basileias todos Nós já vamos Num terceiro basileia Mas vamos chegar À quarta basileia Por causa disso Esse Esse crédito Vai ter que passar Debaixo de muitos olhos E vai ter que ser Cologialmente decidido E portanto A estrutura De todos os bancos Passou a ser Muito mais cara Se nós olharmos Para a realidade Por exemplo Portuguesa Mas isto não é só Portugal Isto está a acontecer Em toda a parte Agências bancárias A fecharem É um É uma história De todos os dias É uma história De todos os dias Porque O custo Que a atividade Tem Passou a ser Muito maior E não suporta Tantas estruturas Mas O negócio Não passou a ser Só mais caro Por causa disso É que a vida Dos bancos Mudou por causa De outra coisa Nós Não temos Sempre a noção De que Os bancos São empresas E são empresas Extremamente Alavancadas Houve um tempo Em que Um banqueiro O que fazia Era receber notas E emprestar notas E portanto Emprestava aquilo Que tinha Mas os bancos A dada altura Passaram a emprestar Aquilo que não tinha Que não tinham Aquilo que se chama Rácio De cobertura De capital Com capitais próprios É uma coisa Pequeníssima 8% 9% 7% 10% O que significa Que em cada 100 O banco tem lá De cada 100 Que empresta O banco só tem 10 Há 90 Que não são do banco Isto funcionou assim Fantasticamente Isto funcionou mesmo bem A economia A crescer As pessoas a comprarem Casas Etc Só que a dada altura Porque isto se tornou Um negócio Loucamente alavancado Os bancos andavam Todos a emprestar O que não tinham E a dada altura Ninguém tinha A tendência Que agora temos É Então vamos devagar E agora estamos A chegar às sociedades É que quando um banco Empresta 10 Para Um crédito hipotecário Portanto para alguém Comprar casa Para as suas necessidades De capital próprio O dinheirinho Que os acionistas Lá têm que pôr Não é a mesma coisa Que emprestar 10 Para uma empresa Ir experimentar Fazer um aviário Porque em função Do risco Do crédito Assim A necessidade De capital Do banco É maior Ou menor O que significa Que os bancos Podem ver isso Na publicidade De todos Venham daí Crédito à habitação Porque o crédito À habitação Consome Pouco capital Porque eu empresto 80 Tenho uma garantia De 100 E para efeitos De legislação Eu tenho aqui Honraço de cultura É excelente Mas quando eu empresto A uma empresa 80 A empresa Do aviário O que é que tem Para me dar Galinhas Ovos Tem nada Que sirva E portanto Como tem uma garantia Que não vale o mesmo E são Para efeitos de legislação Há umas categorias Então O banco Precisa ter Mais recursos Próprios Para poder emprestar A uma empresa Para fazer um aviário Nós andamos Todos a queixar Que os bancos Não emprestam A economia Pois não Aqueles não Têm Para emprestar A economia Porque não é a mesma coisa Emprestar a economia Que emprestar Para outros fins Ou para outras finalidades E portanto Isto tem assim Umas percentagens No total Eu vou apenas Emprestar Até este montante E depois Também não depende Só Para que é que eu estou A emprestar Também interessa saber Para quem Eu estou a emprestar E isso vai levar A que interessa saber Quem é o meu devedor Se ele tem um rating Se ele está Se ele é uma grande empresa E está Está cotado Consome menos capital Porque é mais seguro Mas se eu estou a emprestar Aqui uma PME Na Figueira Ou em Montemora Que não tem nada Dessas coisas Que não tem dimensão Não há nada disso Para efeitos de consumo O capital está pior E portanto Nós estamos Numa Realidade nova Este é um dado Que temos que Eu devo Eu devo concluir Sou o Dr. Manuel Castelo Branco Eu devo terminar A minha intervenção Mas? Não há O Casino Fecha Ah Então estamos Com o tempo Muito bem Muito obrigado Seguramente As pessoas Ficaram assustadas Mas eu Antes Eu prometo Que depois Das três e meia Não Bom E portanto Os bancos Que são financiadores Têm uma vida Completamente diferente Isto é um facto Não vamos Não é o nosso tema Não é o nosso assunto Mas é um facto Mudou a vida E como mudou a vida Passaram a ter uma estrutura Muito mais cara Muito mais exigente Muito mais exigência De capitais próprios E a pergunta seguinte é Alguém vai ter que pagar isto? Claro Os bancos não podem Gastar muito E receber pouco E portanto Quem vai ter que pagar isto Tem que ser os Clientes dos bancos Podem ser os clientes De pessoas singulares Mas as empresas Também vão ter que pagar Vão ter que pagar Se prédios maiores Vão ter que pagar Mais pelos serviços Porque a mesma coisa Que os bancos faziam Vão ter que passar A cobrar mais Porque vão ter Que passar A ter mais despesa Para fazerem a mesma coisa Eles estão a tentar Fazer uma coisa Que é Reduzir a despesa Com Balancear Contrabalançar A despesa Fechando Agências Diminuindo O número De trabalhadores Fazendo Concentrações Para conseguirem Terem o mesmo O mesmo balanço Com menos Com menos Trabalhadores Menos custos Etc Mas estamos a perceber A lógica Disto Isto está para durar E agora vamos voltar Agora vamos olhar Para as empresas portuguesas As empresas portuguesas As que o código Das sociedades comerciais Regula São empresas que Historicamente Não é só assim Não é apenas Em Portugal assim Mas em Portugal É muito assim São empresas Em que O financiamento É essencialmente Crédito Há duas maneiras Como sabem Como sabemos De financiar Uma empresa Que é Capitais próprios Ou crédito Há duas maneiras E quando alguém Quer pedir isto A outro Há dois sítios Para o fazer Um é na banca E outro é mercado de capitais E tradicionalmente Assim dividindo o mundo Também que mal Mas se dividirmos o mundo Em duas partes Temos um mundo Que é o mundo Anglo-Saxónico Estados Unidos Inglaterra Onde há muito financiamento Com capitais próprios Mercado de capitais Uma empresa norte-americana Que quer fazer um grande investimento O que faz É ir à bolsa E fazer um aumento de capital De mil milhões Não vai pedir à banca Mas na Europa continental O que tradicionalmente Se faz é Ir pedir à banca E portanto Nós temos um mercado de capitais Em Portugal Que é absolutamente Minúsculo Praticamente Não tem empresas Tem mesmo muito poucas empresas As empresas cotadas Neste momento Não chegam a 50 O Psi 20 É uma maneira de dizer É mais ou menos Como os Como os Como os CTT Os CTT também são os correios Telefone E telégrafo Mas na verdade Os CTT já lá não estão Não é? E o Psi 20 Também é mais ou menos Porque já não há 20 empresas No índice Do Psi Neste momento São 18 17 E portanto Nós temos muito poucas empresas E a pergunta é Mas se as empresas Não precisam de dinheiro Porquê que não vão Ao mercado de capitais Levantá-lo? Porquê que não vão Financiar-se No mercado de capitais? Porquê que em vez De ir ao mercado de capitais Buscar dinheiro Vão a um banco Onde tem que pagar juros? A princípio é mais caro E esta é a questão Que nos traz aqui A este futuro É que tradicionalmente As empresas E o Código de Estudados Comerciais Está pensado para isto As empresas Financiavam-se Essencialmente No mercado de capitais Perdão No mercado de dívida Portanto Bancos Numa lógica Numa lógica que consistia E nós todos Conhecemos Essas empresas assim As PMEs Etc Que são de lojas maiores Mais comuns em Portugal Em que Uns familiares Ou uns conhecidos Sócios Duas pessoas Três pessoas Quatro pessoas Financiavam Um bocadinho A empresa E a dada altura A banca Ia financiando 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 E portanto O grande crescimento Das empresas A evolução Das empresas Era feita Como autofinanciamento Portanto Fundos tirados Da própria empresa Era ela própria A sustentar O seu crescimento E a banca Os sócios Em regra O que tinham Para pôr lá Era aquilo Que tinham tirado De lá E portanto O financiamento Da empresa Faz-se essencialmente Através do mercado de crédito Pergunta-se Porquê que os sócios Fazem isto Se o mercado de crédito É caro Quando se põe um euro No mercado de capitais Não tem que se remunerar Com juros Se houver lucros Distribui-se Se não houver lucros Não se paga O mercado de crédito É um problema Porque não só se tem Que pagar juros Como tem que se Amortizar o empréstimo E se não houver Para amortizar Aquilo até pode ir A insolvência No mercado de capitais Não é assim Só que o mercado de capitais Tem um grande problema É que quando eu vou Para o mercado de capitais Eu perco domínio Ou posso perder domínio Portanto eu Se tenho uma empresa Que vale 500 E quer um investimento De mil Se eu for à banca Continuo a ter 100% Do capital 500 A banca empresta mil Eu fiquei a dever mil Mas a empresa é só minha Eu mando nela Sozinho Se eu for ao mercado de capitais Buscar esses mil O que acontece É que eu passei a ter 500 Em mil e 500 Eu passei a ser minoritário Eu mandava E deixei de mandar E este é um obstáculo Digamos assim Real E intransponível Para O empresário O Código das Estadades Comerciais Pensou um bocadinho Nas minorias Mas deu cabo De todos os instrumentos Que permitiam Quero dizer Todos os instrumentos jurídicos Que ao longo da história Até 1986 Tinham permitido Que eu Sócio Com 500 Pudesse mandar Numa empresa Que Cujo capital fosse 1.500 Ou 2.000 Ou 2.500 Porque esses instrumentos Tinham existido Por exemplo Vou dar um exemplo Há muitos Vou dar um exemplo Por exemplo Há ações com voto plural Tinha acontecido Historicamente Em Portugal também Que era possível Que alguém Que tivesse apenas 10% do capital Todavia tivesse 60% dos votos Porque tinha ações Com voto plural Ao passo que outras ações Não tinham voto plural E portanto Era possível Nessa lógica Que alguém Fosse para o mercado de capitais Sem problema nenhum Porque entrava Muito capital Mas não se perdia O domínio E o domínio Já vamos falar Sobre isso Um minuto Lá para as duas Duas e meia da manhã A participação maioritária Tem um sobrevalor Isto era possível Fazer-se Não obstante Este mecanismo Um mecanismo como este Era pequenino Que era pequeno Que é a Finlândia A Finlândia foi capaz De fazer um dos maiores Players mundiais Na indústria De telecomunicações A Nokia Uma coisa absolutamente Colossal Absolutamente Desajustada E desconforme Com a dimensão E com a realidade Daquela economia Como é que isto foi possível? Foi possível Porque a família Fundadora da Nokia Tinha ações Com voto plural E portanto Como aquilo era uma empresa Extraordinariamente rentável Fazia aumentos de capital Uns sobre os outros Mas nunca perdiu o domínio E portanto Em vez da empresa Como acontece Entre nós A empresa crescer Na medida da Fortuna do empresário Porque o empresário Não quer que a sua empresa Cresça para lá Da dimensão da sua fortuna Porque se isso acontecer Ele vai perder O domínio da empresa E a empresa vai deixar de ser dele Ele vai passar a ser um minoritário E põe-no lá para fora Portanto Na medida Em que ele tem Um instrumento Que lhe permite Que a empresa Cresça muito para lá Da dimensão da sua fortuna Porque ele pode ter 20% de capital E todavia mandar na empresa Ou ter 15% de capital E todavia mandar na empresa Se este instrumento existir Então o mercado de capitais Pode ser uma alternativa Os Estados Unidos Que chegaram ao dia em que estão Ao momento em que estão Com o mercado de capitais Absolutamente colossal Etc Historicamente No início O que fizeram foi Tudo e mais alguma coisa Para permitirem este Este resultado Que é Alguém Um senhor Um senhor Rockefeller Por exemplo Um senhor Ford Henry Ford Faz uma empresa A empresa cresce 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 O mercado de capitais A pôr lá Bilhões de dólares E ele sempre com o controle Apesar de cada vez Mais Minoritário Mecanismos 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 Isso hoje À luz do Código De Estados Comerciais Isso não é possível Hoje Não é possível E portanto Existe um desafio Acho eu Um desafio Futuro Que está aí à porta Ao Código De Estados Comerciais Porquê? Porque todas as empresas E nós vemos isto nos jornais Nas televisões Em toda a parte Dizer Bom Os bancos não financiam a economia Não financiam Nem vão voltar a financiar Como financiavam Porque não podem Porque as regras do jogo Mudaram E portanto Isso não vai voltar a acontecer O que nós temos Daqui concluído é Não há financiamento Para as empresas Mas o que nós temos Daqui concluir é que Tem que passar a haver Uma alternativa De financiamento Às empresas E a alternativa De financiamento Às empresas Na medida em que É mercado de capitais Vai ter que passar Por regime Legal Societário Novo Porque ele não está Pensado para isto Agora vamos juntar Aqui mais um problema E o problema é As minorias Eu penso que não há Ninguém em Portugal Que pense Ou que tenha pensado Na sua vida em Eu vou investir Tenho aqui Uma determinada quantia De forro E portanto vou investir E vou comprar uma cota Numa sociedade por cotas De uma cota de 10% Como investimento Uma coisa a pensar Na minha reforma Não há ninguém Que faça isso Não há ninguém Que faça isso Não há ninguém Que conceba Comprar uma cota Que não seja Para ser Mayoritário Ou que seja Então para ir Com outros Para ter uma sociedade Junto com alguém Ninguém pensa em ser Minoritário Olha que bom Eu sou minoritário Numa sociedade Ninguém pensa nisso E ninguém pensa nisso Porque em Portugal Ser minoritário É realmente Ou pode ser realmente Uma coisa Má Há muitos estudos Enfim Em Portugal Não tantos E talvez não tão fiáveis Mas há muitos estudos Que tentam medir Qual é o desvalor Que existe Numa empresa Entre ter uma participação Mayoritária E ter uma participação Minoritária Isto é Quanto é que Alguém está disposto A dar a mais Para uma participação De 51% E quanto é que as pessoas Dão a menos Pelo facto Daquela participação Estar um bocadinho Abaixo de 50% Qual é a diferença Esta desproporção Em Portugal O desvalor Ou que se quisermos Dizer ao contrário O prémio de controlo É muito alto É muito alto Quando nós vemos Aí uma OPA Percebemos logo Qual é o Vemos que o prémio De controlo Pode ser muito alto Terando estas coisas Agora sim Umas desgraças Quando funcionava Havia prémios de controlo 10, 15% E estamos a falar De sociedades Cortadas em bolsa Fora disso Entre o dominar E o não dominar Podíamos estar a falar De prémios de 40, 50% Mas isto não tem que ser assim Isto não está escrito Nas estrelas Há países na Europa Onde o prémio de controlo É zero É zero Comprar 51% Custa proporcionalmente O mesmo Que comprar 49% E a pergunta é Como é que isto é possível? Como é que é possível Alguém dar Por 51% O mesmo Que dá por 49% Nem todas as pessoas Farão isto Obviamente Há pessoas que só Concebem ser sócias De uma sociedade Para mandarem Está-lhes no sangue É a sua maneira De encarar É um empresário E tal Mas para muitas outras sociedades Para pessoas Outras pessoas não é assim É uma questão de fazer De encarar a realidade E o que acontece é que Um minoritário Tem a noção De que Com a lei Que vinha existindo E depois as coisas perduram Há assim uma memória Que Com a lei que vinha existindo Na verdade é muito fácil É muito possível O maioritário É extrair mais valor Do que o minoritário De uma sociedade Eu sou sócio De uma sociedade Tenho 60% Tenho 50,1% Da sociedade E sou gerente Se eu comprar um Mercedes Por 100 mil euros Quem anda no Mercedes Sou eu Mas quem paga o Mercedes Sou eu E o meu sócio O meu sócio Pagou 49,9% Do Mercedes Eu paguei Eu comprei 5 Paguei 50,1% Do Mercedes Eu comprei um Mercedes Por 50 mil euros Apesar dele ter custado 100 mil euros Eu comprei por 50 mil Não é caro E portanto Como não é caro Eu compro um Mercedes Ou loja minhote De 5 estrelas Viajo em primeira classe Etc, etc Sempre que alguém Está no Tem o domínio Tende A gastar mais E tende a gastar mais Porque é uma parte Daquele gasto Que sai do bolso Do outro Apesar do benefício Ser só dele Quando isto Não tem controle Quando isto É mesmo assim E é facilmente assim A que eu posso juntar Uma remuneração de gerente Altíssima para mim Mais para três familiares Mais não sei o quê Eu posso estar a fazer Aquilo que se chama Que é Extrair private benefits Portanto Benefícios especiais Da sociedade Que fazem com que A minha participação Nos lucros Seja 50,1% Mas antes de chegar Aos lucros Eu extraí benefícios De 100% Da empresa Que não partilhei Com o sócio minoritário A facilidade Com que se extraem Numa sociedade Ou numa empresa Estes benefícios especiais Desvalorizam os minoritários Na medida em que Desvalorizam os minoritários Levam a que Ninguém esteja disposto A ser trouxa E portanto Ninguém esteja disposto A ir pôr dinheiro Na sociedade De outro Que vai controlar E que depois vai comprar O Mercedes Por 100 mil euros Pior É que Se ele puder Controlar a sociedade Não com 50,1% Mas apenas com 20% Então o Mercedes De 100 mil euros Vai lhe custar apenas 20 mil E portanto Ainda mais barato Lhe fica E por 20 mil euros Isso então O Mercedes é baratíssimo O hotel de 5 estrelas A custar um quinto É baratíssimo Mas tudo passa A ser low cost E portanto Esta indução Esta indução Da extração De benefícios especiais Tem um negócio Mas vamos A mais uma coisa Nós estamos a olhar Assim A coisa mais patente Mas pode ser feia Mas há uma outra razão E outra maneira De tirar Dinheiro Aos minoritários A que Portugal Também Não Acode Vamos imaginar Que eu tenho Uma sociedade Que é uma empresa De construções Eu sou sócio De alguém Uma empresa De construções Eu tenho 50,1% E o meu sócio Tem 49,9% E eu também tenho Além dessa sociedade De construções Eu tenho uma sociedade De materiais De construção De construção E a sociedade De materiais De construções É só minha Então eu lembrei-me De uma coisa É que eu vou vender Os materiais De construção À minha empresa De construções E pelo cano Ou pelos tubos Que custam 10 Eu vou cobrar 20 Claro que Diríamos Isto é saldo zero Não é? Porque o que eu vou Estar a pagar A mais de um lado Vou estar a receber A mais do outro E portanto No fim do dia Isto é a mesma coisa Não é? Porque eu cada Euro a mais Que cobro na venda É um euro para mim E cada euro a mais Que pago do lado da compra Há meio euro Que é do meu sócio Portanto eu De cada euro a mais Sobre valor Nos tubos Há meio euro Que é para o meu bolso Os negócios Com partes relacionadas Os negócios De uma sociedade Com entidades Ou pessoas Que têm interesses Nessa sociedade Mas não na mesma Percentagem Podem ser uma maneira De derreter acionistas Se nós olharmos Para os grandes Escândalos recentes Que são Portugal Telecom E Banco Espírito Santo Todos Se fizeram acentes Em negócios Com partes relacionadas Como? E a Golden Gen Mas todos Se fizeram nisso Todos se fizeram Num caso da Portugal No caso do BES Negócios Com empresas Que estavam Acima do BES E portanto Com financiamentos Etc Com uma empresa Que estava Embaixo cotada Em bolsa Mas em cima Não Era 100% E na Portugal Telecom Também negócios Com partes relacionadas Porque valiam os empréstimos O filme É o mesmo Com mais complexidade Menos complexidade Mas a essência Do problema Em parte Não foi só isto Mas em parte Foi isto O nosso ordenamento jurídico Não está preparado Para isto Ou seja O nosso ordenamento jurídico Está bem preparado E foi uma grande evolução Para uma tutela formal Dos minoritários Dá-lhes assim Umas armas Eles podem convocar Assembleias E podem exigir Um inquérito Etc Etc Mas ele não está bem preparado Para ir ao dia-a-dia Da empresa À essência disto Para que seja Uma coisa interessante Para qualquer um de nós Ter mil euros E em vez de os ter Depositados no banco Ir comprar uma cota Ou ir comprar Umas ações No mercado de capitais Com um resultado Melhor do que este O nosso Código das sociedades comerciais Tem algumas coisas Aliás De sentido contrário Se nós olharmos Do que nós estamos A falar aqui As sociedades vão precisar De capitais próprios Vão precisar De que alguém Ponha lá dinheiro Sem serem os bancos E eu acho que isto É inevitável Mas nós andamos A fazer Em parte Em parte O trajeto inverso Porque andamos Recentemente Enfim Já não é tão recentemente Quanto isso Mas poucos anos atrás A permitir Que as sociedades Se constituam Sem capital E hoje posso Constituir uma sociedade Por cotas Com um euro Posso pôr Numa sociedade Menos do que Aquilo que ela gasta Para se constituir Ou seja Ela quando nasce Já está a dever E não tem para pagar Portanto Num certo sentido Ela nasce Insolvente E o legislador diz Isto é Tem que ser assim Porque hoje Temos estes fenómenos Modernos Das startups Dois ou três Engenheiros Génios da informática Não precisam De investimento nenhum Tem uma ideia Fantástica Para uma aplicação Isso não gasta dinheiro Mas eles precisam Ter uma sociedade Porque é que lhe vamos Exigir lá capital E tal Pois está bem Isso é verdade Nós não devemos Exigir nada disso Eles não precisam De nada disso Não precisam lá De dinheiro fresco Mas a verdade É que são eles Não são os outros Não é todos assim E o legislador Fez isso Para todos E fez isso Para sempre Portanto A sociedade tem hoje Um euro E vai ficar a vida Toda com um euro E capitais próprios Nem vê-los E é bom Que nós tenhamos Uma noção Muito clara É que quando eu Subfinancio Uma sociedade Quando eu ponho Numa sociedade Um euro Mas ela precisava De mil O que eu estou A fazer é Passar risco A sociedade precisa De mil Alguém vai ter Que arriscar mil Ou é o sócio Ou é alguém Que põe lá Pelo sócio O que nós fazemos Ao longo de muitos anos É quem arrisca É o banco O sócio põe lá Um euro E o banco põe lá 999 Só que os bancos Agora não vão arriscar Porque não podem arriscar E portanto Nós podemos estar Aqui num Num desajustamento De modelo Porque o código Não está preparado Para isto Há sim uns sinais De que vai havermos Propostas agora Para as ações De lealdade Ações com voto plural Não sei bem O que é que vamos Ter concretamente Independentemente Destas Necessidades De adaptação Para o futuro Que tem que ver Com a crise O código De sociedades Comerciais Em meu entender Volvidos 30 anos E não obstante Os muitos méritos Que o código Tem inegavelmente Carecia De algumas De intervenções Relativas Com um Único Propósito É que Não vale a pena O legislador Acrescentar risco À vida das empresas Já bem Basta o risco Que elas têm Por si próprias Por exercício Da atividade E portanto É bom que torne Certo Torne certas Certas coisas E há certas coisas Que no código Das sociedades Comerciais Por muito Estranho E inacreditável Que possa parecer Não são certas Volvidos 30 anos E eu vou dar exemplos Um senhor Alemão Telefona Para Portugal E diz assim Eu quero constituir Uma subsidiária Uma empresa Em Portugal Para Fazer qualquer coisa Pneus Digam-me Se eu constituindo Daí uma sociedade Vou ser responsável Eu que já sou uma sociedade Portanto eu sou uma empresa Na Alemanha Vou constituindo Daí uma sociedade Eu vou ser responsável Pelas dívidas Resposta do advogado Em Portugal Se for sabedor Vai dizer Não sei Há opiniões Para tudo Há quem diga Que vai ser responsável Pelas dívidas Há quem diga Que não vai ser Responsável pelas dívidas Há quem diga Que depende Há quem diga Não sei o quê E portanto A seguir O que o advogado Vai fazer É vai lhe fazer Uma sugestão Olha Não constitua A sociedade sozinho Diga Que nós aqui No escritório Temos quatro advogados Cada um fica Com uma ação Isso já não é Uma sociedade Unipessoal Já não é Uma relação De grupo E tal E já não tem Responsabilidade De nenhuma E o alemão A seguir Pergunta Desculpe Eu estou a ligar Para Portugal Que é um país Que é Eu vou fazer Um investimento Estrangeiro E eu não sei Qual é a responsabilidade Que tenho Não sei qual é o risco Não sei se arrisco O que lá tenho Ou se arrisco Tudo o que tenho O código De estados comerciais Volvidos 30 anos Não tem isto claro Não é Não tem claro Há opiniões Para todos Os gostos Todos Há uma empresa Uma empresa Multinacional Que Ficou Verdadeiramente Para morrer Quando lhe disseram Que tendo Encerrado a atividade Em Portugal Tinha dívidas Garantidas Pela empresa Lá de longe A todos os trabalhadores Porque descobriu Ao fim de muitos anos Nenhum advogado Tinha dado conta Que numa certa Interpretação Dos tribunais As dívidas Por créditos laborais São responsabilidade Do sócio Pessoal Dele Não apenas Da sociedade E portanto A sociedade Não tem para pagar Paga o sócio Tornou-se Insolvente De cá Paga o sócio Fugir daqui Isto é um tipo De dúvida Que não pode ter Um investidor Não pode ter Dúvidas sobre isto Tem que assumir A dúvida De que o negócio Pode correr bem Pode correr mal Agora o risco Jurídico Não sei se Nos termos da lei Sou responsável Ou não É impensável Outro exemplo Em Portugal Uma sociedade Presta uma garantia Real Ou uma dívida Que não é sua De alguém Vamos imaginar Que o sócio Tem duas sociedades E põe uma sociedade A garantir a dívida Da outra É uma coisa Muito frequente Ou tem Uma sociedade Que é sócia Da outra sociedade E há ali Umas garantias Não se sabe Não se sabe Se pode ou não pode Prestar garantias Às dívidas Da outra sociedade Durante muito tempo Esta foi uma dúvida Com que se vivia bem Os bancos Estão a descobrir agora Da pior maneira Que é nas insolvências Que afinal Isso é mesmo discutível Que é Afinal Você tem aí Um imóvel Mas não Essa hipoteca É nula Porque é uma garantia Prestada por uma sociedade A outra sociedade E isso não é permitido Há quem entenda Que não é permitido E depois o ônus Da prova Isto e aquilo É impensável Acho eu Por estranho Que pareça Por muito estranho Que pareça Não se sabe Não se sabe Porque há opiniões Para todos os gostos E não estamos a falar De opiniões Que contam E opiniões Que não interessam Estamos a falar De opiniões Em que todas Interessam Porque são de pessoas Reputadas Ouvidas Etc Quando E em que termos É que se transmite Uma ação Uma ação De uma sociedade Anónima Eu tenho ações Do Da Amorim Turismo Que eu não sei se ainda É dona do Casino Da Figueira de Foz Eu tenho ações Da Amorim Turismo E vou transmitir As ações Da Amorim Turismo Pergunta-se Quando é que foram Transmitidas as ações? Foi com a entrega? Foi com o contrato? Foi com não sei o quê? Há muitas opiniões Há quem diga Há quem diga Que é com o contrato Há quem diga Que é só com a entrega Há quem diga Que a entrega Produz efeitos reais Mas os efeitos Abregacionais Surgiram antes Há quem diga Isso dá jeito de saber Dá jeito de saber Quando a maneira Numa economia Em que o principal Meio de mobilização Da riqueza É a transmissão De participações sociais Dá jeito de saber Quando é que aquilo Se transmitiu Nós num imóvel Sabemos Olha é com a escritura Antes a escritura Não se transmitiu Com a escritura Está transmitido Com isto não sabemos E é um bocado Extraordinário Que um ordenamento Jurídico moderno Permite estas dúvidas Eu não estou a dizer Que a lei está mal feita O legislador Tinha uma ideia Mas a verdade é que Ou não a expressou bem Ou alguém Torpediou aquilo completamente E a dúvida está aí A partir do momento Em que a dúvida está aí E realmente está aí E ela é relevante É relevantíssima Porque é uma questão essencial E eu acho que o legislador Que não deve ir a tudo Que não deve tentar Esclarecer todas as dúvidas Há coisas Que tem que esclarecer Não pode conviver Com essas dúvidas E portanto Eu afinal tenho Uma boa notícia Para dar a todos Eu vou terminar Dentro da minha hora Penso eu ou não O Código dos Cidadãos Comerciais Tem um balanço Francamente positivo De 30 anos É um diploma De que Portugal Se pode orgulhar É um diploma De que Portugal Se pode orgulhar É um diploma Que em meu entender Precisa de ajustes Importantes Que tem que ver Com isto Que não tem nada Que ver com crise Tem que ver com A adaptação Às suas próprias insuficiências Às dúvidas E às questões Que foram Sobre eles Se criaram Mas tem um grande desafio Pela frente Que é Passar a ser Um código Que em vez de Como faz agora Apenas tutelar Os minoritários Através da guerra Da ação judicial Tutelar Verdadeiramente Os minoritários Por forma Que nós Idealmente Pudéssemos dizer Numa sociedade Que enquanto investidores São realmente Todos Iguais E portanto Todos Proporcionalmente Beneficiados Com a sociedade Porque no dia Em que isso acontecer As empresas Vão ter muito mais facilidade Em se financiarem Muito obrigado Pela vossa atenção E Acho que estou disponível Para quaisquer Esclarecimentos Muito obrigado Como veio o convidado Foi adequadíssimo Para esta noite E para este tema E agora Devolvo-vos a palavra Não me digam Que não têm Questões Depois Tantas e tantas Que foram aqui Colocadas Eu aprendi muito Devo dizer Aprendi muitíssimo Temos aqui Temos uma pergunta já? Muito bem Há um código Das sociedades comerciais Mas por não haver Um código Da conduta Do governo Que o governo Governa Para os déficits E não para os superábitos Nós temos Uma dívida De cento e trinta e tal Por cento do PIB Quer dizer Duzentos e quarenta milhões Mil milhões Conta um PIB De cento e setenta milhões Quando iremos pagar? Se pagarmos Em vinte anos Pagamos Doze mil milhões Respondem a trinta e sete por cento Do recebimento do Estado Se não contando Com juros Nas sociedades comerciais O pequeno É responsável Pelas dívidas Na sociedade anónima Nós verificamos Os banqueiros Os administradores Qual é a responsabilidade deles? Ora, muito bem Tem aqui uma boa pergunta Pensa-se da responsabilidade dos banqueiros Os gerentes Administradores Pedro Pois Esse é um problema Independentemente da questão do governo Na verdade Quando nós Quando é financiada uma empresa Há duas maneiras Totalmente diferentes De a financiar De a financiar Uma é Financiar a empresa Esquecendo a situação dela E olhando ao património Do sócio E portanto Quando o banco faz isso Pede garantias Não quer saber Se a sociedade Está bem Se está mal Ela até pode estar À beira da insolvência Nas contas Porque o banco Tem uma garantia E os bancos Trabalhavam assim Acontece que os bancos Não podem continuar A trabalhar assim O Banco de Portugal Não deixa Que seja concedido crédito Sem olhar À situação do banco O que significa Que a situação Em que estava As grandes sociedades Porque nas grandes sociedades Bem entendido Uma sociedade cotada O senhor engenheiro Belmir de Azevedo Não vai prestar garantias pessoais Pela SONAI Que está cotada No mercado E não vai prestar Garantias pessoais Porque não está Para beneficiar Os outros acionistas todos Que não prestaram Garantias nenhumas Não é? Portanto ele tem Vamos imaginar Há 60% do capital Mas há 40% Que não está a arriscar O que é seu E ele não vai arriscar Mais do que os outros E portanto Não presta garantias E portanto as regras Do jogo Nas sociedades Muito grandes São Não há garantias Para ninguém Ou a sociedade Tem para pagar Ou não paga O problema O problema E para a evolução Recebendo Que nos trouxeram Que nos trouxeram Mil A alguém E recebesse um imóvel Se não valorizarem Está tudo estragado Que é o que aconteceu Pronto Os Estados Fizeram exatamente O mesmo Os Estados Não se endividam De uma maneira Desfasada da economia Se reparar Portugal está endividado O Estado Mas as empresas E os particulares Ainda estão mais endividados Do que o Estado Há uma Há uma Há uma teoria Que a ser verdadeira Que é muito inteligente E que a ser verdadeira É arrepiante Para alguns países Como Portugal Que O que aconteceu Em Portugal Não é fruto De um devaneio Nós temos esta ideia Estamos endividados Porque andamos a gastar Mais do que o dinheiro Mas há quem diga que não Há quem diga que Isto é uma questão demográfica A pirâmide demográfica Isto devia ser Uma coisa assim Não é? Portanto Mais pessoas jovens Do que pessoas de idade Quando a pirâmide Está assim Equilibrada O que nós temos É que Há uma faixa Da população Muito significativa Que é pura consumidora Não a forra As crianças não a forram Os jovens Não a forram Só consomem Depois disso Quando começam a trabalhar Não a forram Consomem tudo o que ganham Que é a fase da vida Em que estamos a comprar Casa e carro Portanto É chapa ganha Chapa gasta E quem é que a forra? A forram Os mais velhos Que a dada altura Da vida Passam a gastar menos Do que aquilo Que ganham E passam a poupar O que significa Que os países Que têm uma pirâmide Demográfica Um bocado invertida A Europa está Toda envelhecida O que leva A que Haja cada vez Mais a forro E menos consumo Proporcionalmente O que é que isto implica? Implica que Nestes países Onde há Menos a forro E mais a forro E menos consumo Haja uma tendência Para desequilibrar O que é A oferta de recursos E a procura Isto é Há muita forro Há muito dinheiro disponível Mas porque está a haver Pouco consumo Há pouco investimento Se eu tenho Muito dinheiro disponível E pouca procura De dinheiro O dinheiro torna-se Mais barato E quando o dinheiro Se torna mais barato A tendência Para se fazer Em negócios Mais arriscados E para nos endividarmos É maior Porque De lado Nós fazemos Essas contas Quando o juro Estava a 0,1 Ou a 0 Eu não me importo Nada de ter um emprego Posso ter um empresto Maior Porque o dinheiro É muito barato Eu não pago quase nada Por ele Há quem diga Que o que aconteceu Antes da crise É uma consequência Essencialmente demográfica De China E Japão Terem crescido De uma maneira Extraordinária Terem recusado Recursos A mais E terem Drenado o excesso De recursos Para a Europa A Europa Como está Numa situação De contraciclo Demográfico Com esses países Passou a Endividar-se Porque o seu dinheiro O dinheiro para ela Era muito barato E isto é assim Tanto pior Quanto mais pobres São os países E mais atrasadas São as economias Os países do Sul Que Endividaram-se 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 Há quem diga Que se a causa É demográfica Graças a Deus É um problema Que não tende A resolver-se Tende a agravar-se Porque a esperança Média de vida Se Deus quiser Vai continuar a aumentar Porque a medicina Vai ter os seus progressos Etc, etc, etc Então há quem diga Que se a causa É esta Então nós temos Que nos preparar Para uma coisa É que a economia Vai passar A viver Em ciclos Recorrentes De crise Porque a crise É estrutural Porque é demográfica Se nós virmos Por exemplo Os anos de grande Crescimento De Portugal Do ponto de vista Económico Foram anos De boom Demográfico Nos anos 60 70 Nós estamos A inverter A nossa pirâmide E o que está a acontecer Em Portugal Está a acontecer Em outros países E portanto Se a causa for essa E é só uma nota Porque a essa coisa Temos um déficit Terrível Etc, etc O que aconteceu Em Portugal Não aconteceu Só em Portugal E pode ser Esta é uma explicação Que é pelo menos Inteligente E pode ser Que isso que aconteceu Seja Não a causa Do problema Mas a consciência De um problema E se o problema For um problema Demográfico Bom, isso então É bom que nós Nos preparemos Para viver com isto Pronto Para viver com Déficits excessivos Com grandes endividamentos E tentarmos adaptar A nossa realidade É isso Por isso É a questão De deixar Ver os emigrantes Claro Exatamente Exatamente Muito bem Continuando Como vem o direito Economia Dificia Está tudo ligado Aproveitei O outro Pedro Maia Vejo aqui Alguns Estão todos Estão todos Escrevidos É grave É bom sinal É bom sinal Muito bem Talvez Interesse Explicar O artigo 35 Para quem não Não sei Estou com o microfone De qualquer das minhas formas Não é? O artigo 35 É uma norma Exatamente Eu anotei aqui Justamente A norma Porque a norma Tem um paradigma Tem um modelo Uma referência O que diz o artigo 35 No fundo é Quando a sociedade Tiver perdidos Mais de metade Dos seus capitais próprios Portanto Aquilo que os sócios Lá puseram Já foi consumido Em metade Ou mais de metade Obviamente Com perdas Com prejuízos Os sócios Os sócios Têm que fazer Alguma coisa Não têm que resolver O problema Houve uma ideia Do legislador inicial Que era Eles têm que resolver O problema A situação atual Não é bem Eles têm que resolver O problema Mas têm que tomar Alguma atitude E uma delas Pode ser apenas Dizerem ao mundo Olhe Nós estamos com o problema Portanto Nós estamos assim Estejam atentos Porque esta sociedade Já está Já está a caminho Pode estar a caminho Do fim Portanto Depois as soluções Podem ser A redução do capital O que não favorece Nada a criadores Porque o que há Continua a ser o mesmo Ou um aumento Isso favorece criadores Porque a sociedade Passa a ter mais património Se faz sentido Eu acho que Nós precisamos Mesmo de reponderar Aquilo que nós temos E o problema É que E eu acho Que nós vamos Vamos evoluir Quando eu dizia Atrás Que Nós passamos A ter dois mundos Um que é muito Dominado pela Direita da União Europeia E outro que é O nacional Nós na verdade Estamos a separar Dois mundos Se olhar para o mundo Que é dominado Pela União Europeia Que é o mundo Das EIPs Portanto das entidades Interesse público Que são sociedades Cotadas Que são bancos Etc As rácias Que se lhes exigem Não são as rácias Do artigo 35 São umas rácias Completamente diferentes São essencialmente Rácias de solvabilidade Que levam em consideração Outros valores E outras circunstâncias O nosso artigo 35 Tem uma visão estática Sobre as sociedades Completamente estática Que não leva em consideração Nem as necessidades De capital da empresa Para o seu funcionamento Nem a perspectiva Que ela tem De gerar ganhos E portanto Eu acho Que a abordagem Que tem É uma abordagem Que não bate certo Com o futuro Acho eu Com o futuro Direito das sociedades E eu diria Que numa reforma Deste conjunto O artigo 35 Será seguramente Uma norma A alterar Porque ele no fundo No fundo Tem aquela visão estática Que conhecemos É-se bem Percebe bem Vejo isso E que no fundo É olhar para a sociedade E dizer Está perdido metade do capital A sociedade está a caminho Do fim Mas Isso numa sociedade O capital relativamente Ao que é a vida da empresa Pode significar Coisa nenhuma E portanto Os Rácias de solvabilidade Esse sim É que É que interessam Que é o que se usa Nessas outras sociedades Por força do direito Europeia E não esse critério E portanto Eu acho Concordo Por aquilo que me parece Que é implícito Na sua pergunta Que isso Terá Terá uma alteração A caminho São segundo Mais alguma questão Para nós João Há bocado Falou-lhe sobre A ida ao mercado De capitais Verificava-se Que o nosso país Que ia ao mercado De capitais Eram os bancos O BES O BES O BANIF Para as próprias Empresas E deu o que No deu Pois Não devia Não devia Não devia ser assim Esse Há um efeito Terrível Dos maus Das más Experiências No mercado De capitais Que ia matar O mercado De capitais O mercado De capitais Assenta na confiança Carece De confiança Carece De confiança Quando as pessoas Passam a desconfiar Do mercado De capitais O mercado De capitais Deixa de existir Por isso Simplesmente Na verdade Não foram só Os bancos Se vir bem Por exemplo Talvez Não é o maior Mas é um dos maiores Grupos Económicos Portugueses Que é SONAI Fez-se No mercado De capitais Fez-se No mercado De capitais Levantou dinheiro De uma maneira Absolutamente Extraordinária Com sociedades Com participações Em pirâmide Em cascata E portanto Dominadas Subholdings E sub Subholdings Que iam levantar Dinheiro Sempre com a Com a ideia De controle E portanto Isso Devia funcionar Bem O problema No mercado De capitais Português É que As empresas Por um lado Existe uma aversão E por outro lado Só se justifica Uma empresa Ir para o mercado De capitais Se tiver dimensão Uma sociedade Pequena Que fatura 100 mil euros Ou 200 mil euros Por ano Não vai para o mercado De capitais É evidente Porque isso tem Um custo associado Muito grande As nossas empresas São muito pequenas Depois existe O outro lado Da questão Que é Que é uma questão Económica Imagina Nós temos várias Agora estamos Nos dias da Web Summit E portanto É uma altura boa Para dar os exemplos Nós estamos cheios De exemplos De informáticos Sobretudo de informáticos Que tiveram uma ideia Fantástica E não sei o quê E um belo dia Obviamente a empresa Para continuar a ser competitiva Precisa de investimento E portanto Precisa de ganhar dimensão E eles fazem Uma conta que é muito simples O dono Faz uma conta que é muito simples Eu para ganhar dimensão Tenho duas hipóteses Ou vendo isto Ou vendo uma multinacional Qualquer Ou vou para o mercado De capitais Se eu for para o mercado de capitais Eu tenho uma empresa Que agora Eu tenho uma empresa Que vale um milhão E eu Porque sou dono Tenho esse milhão inteiro Para mim Se eu for para o mercado de capitais E me tornar minoritário Porque as participações minoritárias Têm um desvalor E eu vou passar a valer A ter menos do que um milhão Porque alguém pôs lá Cem milhões Só que os cem milhões do outro E o meu milhão Não fazem com que eu Proporcionalmente Continua a ter um valor de um milhão Eu vou passar a ter menos Mas se eu em vez De ir para o mercado de capitais Pegar naquela coisa tal como está E a vender a uma Samsung A Samsung provavelmente Para evitar o risco De ter um grande competidor Com uma certa dimensão No mercado Vai me dar Um milhão e trezentos mil Ou seja Para mim é melhor vender Do que levar a empresa Para o mercado de capitais Há N casos Em Portugal De empresas De alta tecnologia De startups Começam a ser rentáveis São boas São um êxito E o que é que acontece a seguir? São vendidas E são vendidas Porque o dono Faz uma conta Que é É uma conta muito simples É uma conta de Somar Ainda que possa ser No caso concreto Subtrair Multiplicar Ou dividir É uma conta muito simples É uma aritmética muito simples E isto é um problema Que acontece Porque ele indo para o mercado De capitais Vai perder domínio Vai perder o controle Razão pela qual E depois há aqui Uma outra coisa que falha Em Portugal Que são as capitais de risco Portanto As capitais de risco Ao contrário do que acontece Em muitas economias Em que as empresas De capital de risco São empresas Cujo negócio é Financiar outras empresas Durante uma fase Valorizarem-nas E saírem Irem embora E são profissionais disso E são bons nisso E isso devia Isso devia funcionar E funcionar bem Em Portugal Na prática Hoje já não é tanto assim Mas na prática Muitas capitais de risco Quase todas São dos bancos E portanto É tudo o mesmo negócio É o mercado de crédito Todo na mesma fórmula É todo o mesmo negócio E não deve ser Nos Estados Unidos não São capitais de risco Puras Na Inglaterra São capitais de risco puras Em Portugal É um mercado pequeno É um mercado pouco competitivo Uma economia Muito anémica E portanto Tudo isso é mais difícil Mas nós temos que Desfiar novelo De algum lado E portanto O direito pode dar Uma ajuda Não é proporcionar meios Pergunta por favor Nesta perspectiva Nesta perspectiva Que futuro Para as PMEs portuguesas Pois Que futuro Para as PMEs portuguesas É uma Eu não quero Obviamente Longe de mim Ser dramático Mas As empresas Tem uma Podem ser vítimas Da sua dimensão É evidente Que uma empresa Maior Em muitas Áreas de negócio Não é assim Em todas Mas em muitas Áreas de negócio A dimensão Torna Traz rentabilidade O mercado Português Sendo muito pequeno Para que as empresas Portuguesas Tenham dimensão É evidente Que elas têm Que crescer Para fora De Portugal Acontece Que elas crescem Quando ainda São muito pequenas Mas há nisto Um jogo Muito Ingrato Muito diferente É que uma empresa Francesa Quando precisa De sair de França Já tem uma dimensão Que em Portugal É enorme Uma empresa portuguesa Quando sai de Portugal Tem uma Dimensão Que é pequena Em Portugal E que é Ridícula Em França Ou em Espanha Ou na Alemanha E portanto O problema Das PMEs É nessas Das PMEs portuguesas É realmente Um problema Agora Como é que isto Se pode resolver? Há mercados Em que a concorrência É menor E vê-se isso muito Portugal A área de negócio Em que Portugal Menos Menos sentiu A crise É uma área De negócio Em que há De certa forma Menos concorrência Que é o turismo Portanto Não é possível Um hotel Um hotel De Espanha Vir para Lisboa Pode um grupo espanhol Vir comprar hotéis Em Lisboa Mas o hotel O hotel não vem E não vem E o sol de Lisboa Ou a paisagem De Gouveia Não vai Para um sítio qualquer Não vai Pronto E portanto Como são negócios Que estão muito ligados Ao local São negócios Nessa medida Menos sujeitos A concorrência E nesse aspecto Nós temos saído Fantástico Com os benefícios Mais à volta E tal Naquilo em que há Muita concorrência Nós temos Um problema É que Apesar de Termos Uns grandes ganhos Na exportação As empresas nisso Começaram a mudar de vida A verdade é que A cadeia de valor Nós não a conseguimos Explorar Inteiramente Portanto Há uma diferença Muito grande Entre o fabricante De calçado português E um fabricante De calçado De uma grande Multinacional É que O fabricante De calçado português Vende os seus sapatos E a partir daí Alguém Numa economia qualquer Vai ganhar tudo O que tem que ver Com aqueles sapatos E a multinacional Tem um franchising Em Portugal E vai ganhar Quase até O último cêntimo Com aqueles sapatos Porque o nosso Local Portanto Aquilo que é Verdadeiramente português Ali Que é o franchizado Vai ter uma margem Muito curta O que a McDonald's Faz é Levar para os Estados Unidos De uma cadeia De valor Inteira Não é Porque o franchizado Fica só Com uma fatiazinha Uma franjazinha Tudo o resto Só Mas isso Carece de dimensão E portanto Países com Uma economia Pequena Como Portugal Pode ter um balanço Que começa a ser Preocupante Que é As áreas Mais rentáveis E mais lucrativas Estarem nas mãos De investidores Estrangeiros E as empresas Nacionais Terem dificuldades Sérias Mas as empresas Precisam de Uma ideia Essencial Acho eu Que é Deixarem de ser Vistas Como O emprego De uma família Eu acho que a grande Mensagem Para as PMEs É As PMEs Não podem Continuar a ser Vistas como O emprego Da família Portanto A ideia De que Aconteça o que Acontecer Seja como for Aquela empresa É para as pessoas Que estão na família Porque isso Na verdade Resultou Em alguns casos Nem sempre Resulta Habitualmente Alguma Ou algumas gerações Mas raramente Resiste Várias gerações Portanto Há aí um salto Que também é um salto Cultural Que vai ser Preciso fazer Mas eu devo notar Que há sinais De grande esperança Portanto O chamado Empreendedorismo Em Portugal Qualitativo Tem uma alteração De números Impressionante Uma vez Um senhor Que eu julgo Chegou a ser dono Portanto aqui Do casino O senhor América Munir Disse-me que E ele era um visionário E ele era realmente Um visionário Em muitos aspectos Em muitas coisas Na sua vida Empredarial Mostrou-se que ele era De facto Um visionário Saía dos negócios Antes de eles terem Problemas E portanto Talvez ele estivesse certo Também Esteja certo Nessa profecia Que é De identificar Claramente O surgimento De muitas Pequenas Empresas Com empresários De grande Qualidade Portanto Que há uma grande Diferença No agricultor Que agora é agricultor E que vai para a agricultura E o agricultor Que deixou de ser agricultor Portanto O saldo até pode ser zero Isto é Saiu um E entrou um Mas o que saiu Era uma pessoa Muito diferente Daquela que está agora A entrar Que tem outra instrução Tem outros conhecimentos Tem outro mundo Tem outra visão Outra ambição Outro Enfim Incomparável E o que está a acontecer Por exemplo Na agricultura Que é uma coisa Aliás muito Visível já Estará a acontecer Também Noutras áreas E isso é a nossa Franja de esperança Há uma questão mais? Temos que uma visão Positiva e Ótima Já estou bem O que é bom Mas agora Para acabar A questão alguma Queria colocar Uma questão Que o nosso Bem-mestre Parlamento Carvalho Colocava Recuperando O Galbraith E a questão Nas sociedades Contemporâneas O interesse Do gestor Do mestrador Do gerente Sobrelevar O interesse Dos acionistas Aliás Agora a questão Da Caixa Geral Depósito E das remunerações Da gestão Da Caixa Geral Volta de certo modo A colocar isso No ordem do dia Mas por outro lado Quem lida Com PMEs Com cidades Por cotas Com gerentes Por cotas No nosso dia a dia Verifica que a gestão É completamente diferente E que a gestão É uma atividade De risco Teves logo De risco fiscal Para reversão De dívidas Em matéria fiscal Eu queria Pedro Colocar Para finalizar Essa questão Muito bem Essa é uma questão É uma questão séria E eu vou contar Uma pequena Na história Tenho Um minuto Para responder Nós hoje Nós hoje não Enfim não é hoje É nos últimos tempos Andámos escandalizados Com as remunerações Dos administradores Pessoas que podem ganhar Milhões Etc etc Deixamos isso muito mal Uma coisa horrível Impensável Mas isto não apareceu De nada Isto não apareceu De nada Isto apareceu Teorizado Induzido Por uns senhores Economistas Perdões Economistas Prémios Nobel Que disseram Uma coisa Muito simples Estamos a falar Dos anos 80 Sra. Mitlefridman E tal Disseram assim Uma coisa muito simples Olha Nós temos aqui Nas sociedades Muito grandes Um problema E o problema Aconteceu Efetivamente Nos Estados Unidos Demos aqui um problema É que os acionistas Querem Que os administradores Sejam ativos Que corram risco Que investam Etc E os administradores Estão muito quietinhos Muito calmos Na vida deles Gerem o negócio Sem se preocuparem muito Tudo aquilo Está muito tranquilo E o que estava a acontecer É com aquela Tranquilidade toda A IBM Estava à beira Da falência A indústria Cinematográfica Dos Estados Unidos Foi toda comprada Pelos japoneses A indústria automóvel Dos Estados Unidos Parte Esteve para falir E outra parte Teve para ser comprada Seis três Se preocupavam com nada Estava assim Com todos E estavam assim A pensar na vidinha deles Para os acionistas A coisa não era boa Porque remuneravam Muito mal o investimento As sociedades Davam Não davam lucro Só para termos uma ideia A General Motors O maior construtor Automóvel Não nos dias dois Tinha dado muito mais rendimento Aos acionistas Do que deu E não estamos a falar Da crise Não estamos a falar Da desvalorização Na crise Portanto Durante o negócio Estava a economia mundial Toda a crescer Era melhor não terem feito nada No fundo Era melhor não terem feito nada Porque faziam aquilo nas calmas Faziam aquilo com o espírito De não mudar muito E manterem-se no posto E por causa disso Os senhores economistas Disseram assim Não Nós temos que alinhar interesses Dos administradores Com os acionistas E há uma maneira de o fazer É Por os administradores A ganharem Em função Do que as ações Valorizarem Boa ideia Mas Esta ideia boa Foi Concretizada De uma forma Genial Porque pensaram assim Bom Em vez de nós Darmos dinheiro Aos administradores Uma parte do dinheiro Que a sociedade ganhou Uma parte dos lucros Porque isso é gastar dinheiro No fim do dia É gastar dinheiro Vamos fazer uma coisa diferente Que é dar-lhes Stock options Porque a stock options É uma magia Uma stock option É uma opção de compra E portanto Eu o que faço é Hoje eu tenho ações Cotadas a 10 Vamos imaginar E eu dou a alguém O direito De me comprar Um milhão Daquelas ações A 10 Mesmo que as ações Valham 11 Se eu der a alguém O direito De me comprar Um milhão De ações Por 10 Dólares Quando elas no mercado Valem 11 E eu até fizer isto Com uma coisa que se chama Liquidação financeira Não vale a pena agora Complicarmos Eu estou a dar a essa pessoa Um milhão de euros De valor Porque a pessoa compra Por 10 E no mesmo instante Vende por 11 Comprou um milhão Vendeu um milhão E ganhou um milhão E portanto Como aquilo é Uma stock option Se a sociedade Quando dá a stock option Fizer o chamado funding E portanto Comprar 10 O milhão De ações A 10 Elas entretanto Valorizam O acionista Exerce a stock option A sociedade Dá-lhe as ações Para a mão Que agora Já valem 11 E a sociedade O que é que gastou? Gastou a imobilização Do dinheiro Durante um ano Ou um ano e meio O que foi Teve imobilizado O correspondente Ao milhão de ações Aos 10 milhões de dólares Só teve a imobilização Não perdeu dinheiro E portanto É um milagre A sociedade não gasta E o administrador Ganha uma fortuna E ganha uma fortuna Alinhada E então Pensou-se Bom Então tem que se fazer isto Mas com limites Também há decência E o senhor Milton Friedman Que foi prémio Nobel Aliás Diz Não, não, não Isto não se pode Alinhar interesses Até um certo ponto E depois Já não há estímulo Não, não É o que for Se eles valorizarem Em 2 bilhões de dólares Eles vão ganhar na proporção Se valorizarem a sociedade Em 4 bilhões de dólares Eles vão ganhar na proporção Não tem mal nenhum E isto foi pensado assim Isto não só foi pensado Como foi acarinhado O senhor Bill Clinton O Sr. Bill Clinton Que é o futuro Ou não Talvez Primeiro cavalheiro Primeiro cavalheiro Primeiro cavalheiro O senhor Bill Clinton Tinha uma Uma regra fiscal Na One million dollar rule Que era Dizer assim Os senhores administradores Não são tributados Pelos rendimentos Que tenham Advindos de stock options O que significa É com stock options Que se remuneram Isto criou Um caldinho Que foi Como Aquilo No fundo É remuneração Com base na cotação Os administradores Levantavam-se E Deitavam-se A pensar numa coisa Que era O que é que eu vou fazer Para aumentar a cotação Das ações E para aumentar a cotação Das ações Há muitas coisas Para fazer Umas boas Outras más Umas bonitas Outras feias Também foram feitas Muitas coisas Feias Que aumentavam A cotação E que davam Aquele dinheiro Com remunerações Extraordinárias Que nós hoje Achamos absolutamente Inacreditáveis Mas isto foi pensado assim E quero dizer Que Isto resultou Genialmente Havia um problema Real Gradíssimo Na economia Norte-americana Que era a subcapitalização Das sociedades Norte-americanas Que levava àquela coisa Que está documentada Até em filmes Que é uma atividade De caçador de empresas Portanto de Alguém que comprava Uma sociedade em bolsa Para fechar a fábrica Despedir toda a gente E vender os imóveis E os ativos Porque os ativos Valiam mais Do que a cotação Estavam subcutadas E portanto valiam mais Ganhavam dinheiro com isso E aquilo resultou plenamente O problema é que isto Levou a um Isto foi imparável E a dada altura O crescimento das remunerações Levaram-nos a um ponto Absolutamente Incrível Agora as pessoas Vão ter que se habituar A ganhar menos Mas custa Mas essa ideia Essa ideia custa Essa ideia custa A ideia de que Porque o alinhamento Dos interesses Fazia-se só Com base no dinheiro Uma ideia Francamente liberal E capitalista Mas há um livro Aliás muito interessante Not Just For The Money Há coisas que as pessoas Têm que fazer Com empenho E bem E não ser Pelo dinheiro Porque se tudo Se mede Pelo dinheiro Que se paga A dada altura Isto está Completamente Invertuado Os rendimentos Dos grandes gestores E gestores de topo Baixaram imenso Mas estão Eventualmente A caminho Coisas novas Que não existem Que é Indexação De remunerações Isto é O gestor de topo Não poder ganhar Não poder ter Um salário Mais do que X vezes superior Ao rendimento Médio Ou ao salário Mais baixo Na empresa Claro que estas ideias São bonitas Mas podem ser Terríveis E pode ser Que a União Europeia Se meta nisto E se se meter nisto Portugal Está desgraçado Porque Uma coisa É eu ter uma empresa De alta tecnologia Em que tenho Mil engenheiros A trabalhar A produzir Em muito valor Outra coisa É ter uma fábrica Têxtil Pode ser Muito rentável Que pode ser Essencial A economia De um país Mas que De certeza absoluta Que as pessoas Que lá trabalham Não vão ganhar O mesmo Que ganham Um engenheiro Na Microsoft E portanto Se nós fizermos Essa coisa O que vamos ter É que Os melhores gestores Portugueses Não vão estar No têxtil Nem vão estar Na indústria De calçado Porque são indústrias Que necessariamente Podendo não ter Salários miseráveis Vão ter necessariamente Salários baixos Relativamente a outros negócios Isso é inevitável E portanto Coisas como essa Que são bonitas Podem ter Uma razão Perversa Que é os países Das economias Mais desenvolvidas Da União Europeia Criarem regras Que facilitam A migração Dos melhores quadros De uns países Para outros Isso pode ser Uma história Bonita para Portugal Muito bem Como veem O doutor Estava cheio de razão Quando propôs Este tema O direito É muito mais Que uma utopia O direito é a vida E foi um direito magnífico Muito obrigado Doutor Pedro Maio Muito obrigado a todos E é que agradeço Aplausos Aplausos Obrigado Aplausos